Novo Hamburgo, polo do handball no Rio Grande do Sul, esse é o objetivo da Prefeitura da cidade e do time do Santa Fevale. O time de handball feminino do Santa Fevale é reconhecido no Brasil como uma das melhores equipes da atualidade. E foi no time que brotou a ideia de transformar Novo Hamburgo na capital gaúcha do handball. A gente tem feito um trabalho com a universidade, com as escolas, com a prefeitura e nós precisamos envolver a população. Então realmente a gente sente falta da participação popular. Para tornar popular o esporte, a equipe do Santa Fevale, junto com a prefeitura, criou o projeto Handball Social. O projeto atua em escolas municipais e atende cerca de 200 crianças através da prática do esporte. Nós estamos trabalhando com o handball social, que é um estímulo à prática esportiva por parte dos nossos alunos, da nossa juventude. A prefeitura está otimista em alcançar bons resultados com a iniciativa do handball para todos. Estamos na grande expectativa de consolidar o esporte na cidade, que Novo Hamburgo se torne uma referência também no handball. E ao mesmo tempo estamos dando sequência e reforçando o trabalho do handball social junto à juventude. Nós entendemos que dessa maneira a gente vai poder colocar Novo Hamburgo num patamar de primeiro nível no handball nacional. Novo Hamburgo num patamar de primeiro lugar.